Eu vou conseguir! Barbie, preciso te perguntar uma coisa! Quer casar comigo? Não acredito! Eu sempre sonhei com este momento! Sim, Ken, sim! Onde você está indo? Preciso procurar um vestido! Volto logo! Minha nossa, minha nossa! O vestido precisa ser perfeito! Vamos ver o que eu tenho! Esse não dá! De jeito nenhum! O que vou fazer? Preciso de um vestido de noiva lindo! Ele tem que ser elegante e sofisticado! Para impressionar as pessoas! Eu nunca vou achar um... O que você está fazendo? Está pensando o que eu estou pensando? Precisamos dar um jeito nisso! Vamos lá! Eu adoro esta cor! Ela dá um brilho! Mal posso esperar! Uau! Ficaram ótimas! Por onde devemos começar? Vamos ver! Os sapatos! Olha isso! Ah não! Eles precisam ir fora! Concordo! Espera! Como assim? Confia em nós! Mas o que eu vou usar? Vamos resolver isso! Preciso de sapatos! Meus pés estão frios! Mas o que... Uh! Isso é péssimo! Vou te aquecer! Não está funcionando! O que vamos fazer? Espera aí! Vou secar isso! Ah! Eu estava usando! Isso é mais importante! Mãos à obra! Vou passar esmalte incolor nos seus pés! Aí vou colocá-los sob a lâmpada UV! Precisaremos de mais uma camada! Temos sapatos instantâneos! Aí vou passar esmalte com glitter! Vou colar uma pedraria neles! Para deixar bem lamuroso! Que tal? Ficaram muito bons! Uau! Obrigada! Ficaram ótimos! Uau! Adorei! Agora me dá isso! Dá pra acreditar? Tem alguém de mau humor! A Maggie sendo a Maggie! Ah! Devo ter cochilado! Hora de acordar! Tive um sonho maravilhoso! Ah! Barbie? O que aconteceu com seu cabelo? Está horrível! Essa aparência não está nada boa! Hum! Que delícia! Maggie é uma emergência! O que é isso? Eu sei! Precisamos fazer alguma coisa! Mas o que? Não faço ideia! Espera! Pega isso! E meu biscoito? O que aconteceu? Preciso do canudo! Hora de um novo penteado! O que você está fazendo? Vou cortar o canudo ao meio! Aí pego esta parte! Preciso abri-la! Farei um corte até ao meio! É o que precisamos! Vamos testar! Vou colocar seu cabelo no canudo! Vou usar um elástico de cabelo para prender! Não quero que caia! Precisamos de mais canudos! Agora é só esperar! Vai valer muito a pena! Uau! Que maravilha! Quem precisa de um salão? Já deu tempo suficiente! Já podemos tirar! É hora da verdade! Bem como eu planejei! Combinou com você! Não consigo acreditar que você fez isso! Uau! Ficou lindo! Eu sabia que você ia gostar! Preciso de uma coisa boa! Vou pegar o meu leite! Uh! E o biscoito! Que biscoito! Que engraçada! Eu não vi biscoito! Ladra de lanches! Eu não aguentei! Eu estava louca para comer! Espera! Já tá na hora? O tempo está acabando! Ainda não temos um vestido! É melhor eu fazer um! Será que é muito difícil? Mas preciso ser rápida! Um cortezinho aqui! Outro corte aqui! Minhas amigas são as melhores! Estou concentrada! É assim que você chama isso? Tcharam! Espera! Acho que não está certo! Eu estraguei tudo! O casamento está arruinado! Vou comer para me consolar! Isso vai me animar! Hum! Que gostoso! Essa é a sua solução para tudo! Não sei o que fazer! Estou sem ideias! O casamento já era! Desculpa, Barbie! Pare de ser tão dramática! Eu tenho que resolver tudo! O que vamos fazer? Deixa eu pensar! Espera! Já sei! Vamos desenhar um vestido! Vou precisar destas! É a resposta para o nosso problema! Observe! Vou cortar as forminhas de muffins em tiras! E vou enrolar isso na Barbie! Em camadas! Depois vou precisar de um pedaço de papel alumínio! Dará uma ótima blusa! Você vai precisar de um colar! Assim vai dar! Que noiva linda! Ficou melhor do que eu imaginava! Olha isso! Uau! Eu quero ver! Uau! Solta! Fácil soltar! Para com isso, Betty! O que elas estão fazendo? Quem disse isso? Ei! Parem com isso! Que vergonha! Foi mal! Ops! Ainda bem que acabou! Você está linda! Que encantador! Eu amo balas! São minhas favoritas! Parece ótima! Olha! É a Betty! Peguei as flores! Uh! São meio grandes! A Barbie não consegue segurar! Olha! Ai! Eu não tinha pensado nisso! Pelo menos o cheiro é bom! Elas podem ir para o lixo! Aham! Já sei! Onde você está indo? Que tal estas flores? Tenho um bom pressentimento sobre elas! Que tal? Ela está de brincadeira, né? Oh, não! Hum! Será que... Podemos usar balas! O quê? Como? Confiram! Vou ter que derretê-las! Vou precisar só de um pouquinho! Assim está bom! Vou colocar na forma! Tenho que ser rápida! Vou colocar palitos nelas! Aí, espero até que endureçam! Está bom assim! Parecem flores! Aí, vou fazer um buquê! Amarro uma fita nelas! Uau! Que lindo! É melhor eu mostrar para a Barbie! É do tamanho perfeito! Ah! Que fofo! Uau! Obrigada! Elas têm um cheiro maravilhoso! Vou chorar! Estou tão feliz! Espera! Que horas são? Ainda não encontramos um local! O que vamos fazer? Que tal isso? Tenho uma cara mais rústica! Ai, acho que não! Põe pra lá! E esta caixa? Ah, não! Ela não é uma mendiga! É, bem observado! Que difícil! Espera! Tive uma ideia! Teve? Podemos usar isso! Uau! Isso vai dar! Ótima ideia, Betty! Podemos deixar ainda melhor! Vamos adicionar flores! Precisa ficar bem estilosa! Vou usar cores diferentes! Quero que se destaque! Quase pronto! Feito! Terminei! Que orgulho! Que tal? Ficou maravilhosa! Ótimo trabalho! Eu esperava que você dissesse isso! Vou colocar isso aqui! A Barbie vai ficar tão surpresa! Que colorido! Acho que é isso! De vacaraí! O que é? Tá faltando alguma coisa! Ah! Precisamos de macarrão! Você está bem? Para que isso? Não é óbvio? Não, definitivamente não! Ok, observe! Vou adicionar cor anti-alimentista à massa! Algumas gotas são suficientes! Agora eu vou fechar o pacote! Vou dar uma sacudida! Quero cobrir bem a massa! Ela vai mudar de cor! Então vou adicionar confeitos! Parecem flores! Parece grama! É para deixar o caminho até o altar perfeito para a Barbie! Aqui vem a noiva! Ela está deslumbrante! E aqui vem o Ken! Estou tão nervoso! Eles formam um casal lindo! Espera! Temos que impedir o casamento! O que foi? Dá um segundo! O que ele está fazendo? Ela precisa de um véu! Claro! Ele tem até uma tiara! Vocês pensaram em tudo! É o toque final! Permita-me! Agora você está pronta! Rápido, Betty! Podemos nos casar agora? Eu esperei muito por esse momento! É tudo o que eu sonhava! Eles estão lendo os votos! Parece um conto de fadas! Aceito! Que aliança! Aceito! Casaram! Sou o boneco mais feliz do mundo! Eu sabia que ia chorar! É tão romântico! Queria ter um lenço! Ei! Minha camisa! Você está estragando o momento! Eles vão se beijar! Então isso é que é vida, né? O que foi isso? É pra mim! Tenho que ir! Não é justo! Sai da frente! Eu vim primeiro! Tchau, perdedora! E agora? Só tem uma solução pra isso! Toma! Pode vir! Vou dar o fora daqui! Então, eu acho que vou por aqui! Como a vida pode ser tão cruel! Podem me desejar sorte! Ah, você tá uma sujeira! E precisa de um banho! O que estamos esperando? Posso usar essa panela! Agora precisamos de espuma! Esse detergente de louça vai dar! Está tudo pronto! Pode entrar! Como está a água? Isso deve ser tão relaxante! Espera, já sei! É hora da jacuzzi! Uau! Você é muito sortuda! Eu adoraria uma sessão de mimos assim! Cubra suas partes! Assim tá melhor! Hum... O seu rosto ainda está sujo! É melhor eu esfregar! Tenho uma escova! Mas vamos precisar de algo mais! Essa pasta de dente irá resolver! Ela é mentolada! Você vai ficar com um cheiro incrível! Hum... Não tá funcionando! Preciso de mais força! Ah, sim! É disso que estou falando! Vai ser rapidinho! Vamos dar uma olhada! Vou remover a pasta de dente! A sujeira já era! Ah! O que aconteceu com seus olhos? Preciso dar um jeito nisso! Vai ficar tudo bem! Confia em mim! Uf! Novinha em folha! Espera! Tô sentindo um cheiro! Uou! Que nojo! Precisamos dar um jeito nisso! E rápido! Você tem se olhado no espelho ultimamente? Quanta espinha! Só tem uma coisa a ser feita! Você precisa de uma repaginada! Eu tenho tudo o que precisamos! Confia em mim! Você vai ficar maravilhosa! Eu só preciso ajeitar tudo! Aí podemos começar! Ok! Estou pronta! Coloque isso! Fique à vontade! Vou começar pelo seu cabelo! Ele precisa de um shampoo! Que tal uma massagem no couro cabeludo? Isso sempre me ajuda! Vamos enxaguar! Podemos secar agora! Assim está bom! Agora temos que fazer uma escova! Ninguém gosta do cabelo bagunçado! Seu cabelo é lindo! É hora de estourar as espinhas! Que sensação boa! Esse produto para limpeza é fantástico! Sua pele vai ficar brilhando! E as espinhas vão desaparecer! Sempre funciona! Faz parte da minha rotina de beleza! Vou remover! Esse serum é de Paris! É bem exclusivo! Ele elimina o inchaço! E dá um pouco de brilho! Uau! Que incrível! Você deveria ser modelo! Você viu isso? Espera! Tem alguma coisa no seu cabelo? É chiclete? Ups! Foi mal! Só tem uma coisa a ser feita! Ele tem que sair! Vai ficar tudo bem! O visual careca está na moda! Hum... Talvez não fique bem pra você! Espera aí! Preciso pensar! Hum... O que é isso? Pode ser que seja útil! É... Tive uma ideia! Vai ficar perfeito! Mãos à obra! Eu vou colocar esse plástico sobre a sua cabeça! Espero que você consiga prender a respiração! Não vai demorar muito! Vou precisar de um chiclete grudento! Pra colocar no fio! E depois prender a sua cabeça! Vamos precisar de muito mais fios! Vai ser bem colorido! Você vai se destacar na multidão! Uou! Estou com inveja! Também queria ficar assim! Prontinho! Vamos retirar isso! Tenho mais uma coisa pra fazer! Preciso cortar o plástico! Vou contornando a borda do cabelo! Com muito cuidado! Não quero estragar seu cabelo novo! Ok! Experimenta! Uou! Amei! Ficou muito bem mesmo! Prefiro assim do que o seu cabelo antigo! Ficou maravilhoso! Hum... Precisamos de um visual novo! Rabo de cavalo? Não! Que tal um coque? Talvez não! Ah! Já sei! Eu sempre quis ser cabeleireira! Vamos nos livrar disso! É tão fora de moda! Eu tenho grandes planos pra você! Não se preocupe! O mordomo irá limpar! Ok! Esse foi tudo! Me dá um momentinho! Você pode sentar ali! Preciso da minha caixa de joias! É brilhosa, né? Hum... Não! Preciso de algo mais elegante! Tipo o meu anel! Desculpa! Acabei me distraindo! Uh! Olha isso! Acho que é esse! Pode deitar! Preciso da minha pistola de cola quente! A sua cabeça precisa ficar grudenta! Vou prender as correntes nela! Vamos precisar de mais cola! Uau! Nunca vi nada assim! Todos vão ficar olhando! E é isso que nós queremos! Estou quase terminando! Assim está bom! O que você acha? Eu sei! Ficou maravilhoso! Mas agora meu cabelo parece sem graça! Amor do amor! Esse é o que eu preciso! Meu cabelo vai ficar brilhando! O que vem agora? Não gostei desse vestido! Não é caro o suficiente! Precisamos de uma roupa nova! Uau! Ótimo! Acessórios são tudo! Eles complementam qualquer roupa! Que transformação! E essas botas? Uau! Parecemos gêmeas! Mas eu sou a mais bonita! O que é aquilo? Está vendo isso? Precisamos de uma roupa nova! Uau! Como eu fiz isso? O que será que tem dentro? Pouca coisa! Que decepção! Mas tudo bem! Eu não desisto facilmente! Você precisa entrar na caixa! Agora eu vou dar uma agitada! Não vomita! Espero que funcione! Não creio! Você está deslumbrante! Estou tão feliz! Espero que você goste! Nem acredito que é a mesma boneca! Mas você ainda é minha melhor amiga! Eu me diverti muito! Eu me sinto tão bem! Vamos comemorar! Vamos gastar! Temos muitas coisas divertidas! Temos muitas coisas divertidas! É o que vamos ver! Ah! Uma boneca! Eu quero, papai! O que é isso? É a melhor de todas! Quanto é? Mas que boneca cara! Deixe-me pensar! Não! Não é justo! Quero aquela boneca! Ah! Já sei! Você está me dando um carro? Negócio fechado! Tá bom! Vamos levar a boneca! Hoje é meu dia de sorte! Me dá isso! Obrigada, pai! Uhul! Estou me sentindo péssima! Tudo bem? Eita! Uau! Que boneca linda! E custa apenas um dólar! O que você está fazendo? Ops! Me desculpe, moça! Isso é nojento! Mas vou levar assim mesmo! Não, não vou pegar o seu dinheiro! Por quê? É só meleca! Não importa! Você é minha! Que dia lindo! Perfeito pra passear com minha amiga! Ups! Minha boneca! Você está bem? Não! Cuidado! Hã? O que foi isso? Não acredito nisso! Talvez ela esteja bem! Isso não é bom! O que é isso? Vou fingir que isso não aconteceu! Pode tirar isso de perto de mim! Vou sentir saudades, amiga! Hã? O que é isso? Uma nova boneca! É um sinal! Você vem comigo! O que está acontecendo? Eu vou ficar deste lado! E este é o seu lado! Vou me acomodar! Isso pode ser divertido! É hora de uma transformação! Estou tão feliz por ter te encontrado! Espere um segundo! Você já depilou suas pernas? Ah! O que é isso? Uf! Deve ter doído! Já sei! Podemos tentar depilar! Meu chiclete ainda está super grudento! Isso vai resolver! Você terá pernas suaves e sedosas! Eu acho que acabou! Seu cabelo está incrível! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Que pelos são estes? E você tem espinhas! Preciso dar um jeito nisso! Olá! Temos um código vermelho! É uma emergência! Me dê isso! Sério? Pasta de dente? Uh! Glitter! É tão brilhante! Brilhante! Mas o que vou fazer com isso? Hã? Ah! Entendi! É melhor eu começar a trabalhar! Vou espremer a pasta de dente na tigela! Isso deve ser o suficiente! Agora é hora do glitter! Lá se vai! Vou precisar de muito! Agora é só misturar! Quero que fique homogêneo! Precisa ser uma pasta brilhante! Não deve demorar muito! Acho que já está bom! Agora posso aplicar na minha boneca! Fique quietinha! É tipo uma máscara facial! Vai ajudar a eliminar esses pelos! Hum! Vou precisar de bastante! Vamos deixar secar! Agora posso retirar! Espero que dê certo! Uau! Olha só isso! Os pelos sumiram! Ufa! Que alívio! Espera! Isso não está certo! Como isso aconteceu? Vou melhorar isso! Vai ficar tudo bem! Eu prometo! Ufa! Estava entrando em pânico! Você está ótima! Esse visual fica melhor em você! Estou tão feliz! Hum! Uma cereja bem suculenta! Nossa! Que delícia! Aqui! Pode comer uma! Ah não! O que aconteceu com seus dentes? Você já ouviu falar em fio dental? Mas tudo bem! Estou aqui para ajudar! Ah! Já sei o que fazer! Posso usar o meu brinco! Sim! Isso vai servir! Só preciso fazer algumas alterações! Vou começar esticando o arame! Depois vou cortar um pedaço! E vou colocar isso nos seus dentes! Você terá um belo sorriso! Você vai precisar de batom! Viu algo de que goste? São muitas tonalidades! Ah! Imaginei que você ia gostar desse! Ótima escolha! Esse também é o meu favorito! Vamos nessa! Não se mexa! Não quero cometer nenhum erro! Vou aplicar uma camada de base! Preciso ter certeza de que seus lábios estão cobertos! Agora vem o glitter! Vou polvilhar por cima! Prenda sua respiração! Vou tirar o excesso! Faz cócegas! É isso aí! Agora essa lâmpada vai secar tudo! Assim podemos acelerar o processo! Uau! Ficou perfeito! Combina mesmo com você! Sabe? Tô com inveja! O que você achou? Uuuh! Meus olhos! Uau! Ela ficou incrível! Queria que a minha boneca tivesse uma maquiagem chique! Calma aí! Você está pensando o mesmo que eu? Isso vai resolver nossos problemas! Vou começar amassando a cereja! Quero que fique bem suculenta! Vou passar isso nas bochechas dela! E um pouco na boca! Uau! Ficou lindo e saboroso! Obrigada, Mãe Natureza! Olha só! Estou ocupada! Estamos mostrando nosso talento! Ah não! Cuidado! Seu vestido ficou preso no galho! Aham! Acho que piorei as coisas! Sua roupa está arruinada! Que desastre! Mordomo! Vem aqui! Anda logo! Uf! Tem um bônus pra você! Agora se mexa! Espere! Tive uma ideia melhor! Vale a pena tentar! Vou dobrar essa nota! Depois vou fazer mais dobras nas pontas! É como um origami! Só que muito mais fashion! Vou colocar na minha boneca! Mas vou precisar de muito mais! Vou formar camadas! Vou fazer o mesmo em cima! Nossa! Que vestido chique! Você tem um gosto caro! Eu vou espirrar! Ah! Atchim! Uau! Até meus catarros são ricos! Isso vai ficar ótimo no vestido! É exatamente o que precisamos! Tá vindo mais! Atchim! Uf! Eu devo estar com alergia! Uou! Meleca dourada! Isso é tão legal! Vamos usar também, sem dúvida! Vai ser um lindo cinto! Deixe-me dar uma olhada em você! Está maravilhosa! Parece uma modelo! Uh-oh! Preciso espirrar de novo! Proteja-se! Essa é dos grandes! Atchim! Uf! Que nojo! Não preciso mais disso! Ei! Cuidado! Hum! Você precisa de uma roupa nova! Eu tenho uma ideia! Hum! Vou ter que esvaziar isso! Só preciso da sacola! Vamos fazer uma coisa especial! Vou colocar a sacola na mesa! E minha boneca dentro! Bem assim! Agora vou apertar ao redor da boneca! E vou segurar pra não soltar! Vou usar um elástico pra prender! Ele vai ficar em volta da cintura dela! Não quero que o vestido caia! Mas ainda não terminei! Precisamos de mais camadas! Vou usar mais uma sacola! A boneca pode entrar aqui dentro! Tá ficando aconchegante! Agora vou repetir o processo! Vai ficar ótimo! Parece que está firme! Mas pode melhorar ainda mais! Vou fazer um corte na frente do vestido! Vamos precisar de mais uma sacola! Isso vai ficar em cima da cabeça da minha boneca! Você é tão sortuda! Vai ganhar um vestido exclusivo! Ninguém tem igual! Agora vou puxar a sacola pra baixo! Ah! Aí está você! Está realmente começando a tomar forma! Vamos ter que apertar na cintura! Mas não se preocupe! Vamos cobrir o elástico! Podemos usar uma tira de sacola! Vou envolver você com isso! E amarrar aqui atrás! Agora vou cortar o excesso! E finalizar com mais cortes! Quero uma saia em camadas! E vou fazer isso até o fim! Essa é a última camada! Acho que está bom! Do lixo ao luxo! Ficou ótimo! Às vezes eu me surpreendo comigo! Uau! Que estilosa! Eu usaria isso! Não pode ser! Uau! Hum! Precisamos dar um jeito no seu cabelo! Nós não podemos ir ao salão! Mas tudo bem! Sou especialista em cabelos! Ah! Isso não vai dar certo! Que tal isso? Não! Faço! Aguente firme! Vou escovar! Ah! Está demorando muito! Ah! O que foi que eu fiz? Ah! Você ficou careca! Oh não! Isso é terrível! Aham! Já sei o que fazer! Vou precisar desse jornal! É preciso ter coragem! Seu cabelo tem que ser cortado! Diga adeus às madeixas loiras! Mas não se preocupe! Está tudo sob controle! Agora vou cortar o jornal! Quero uma tira fina! Esse é o tamanho perfeito! Precisa ficar melhor do que isso! Vou fazer um truque com a tesoura! O papel vai enrolar! Em seguida vou colar na sua cabeça! E adicionar mais tiras de jornal! Vou fazer isso até sua cabeça estar coberta! Agora preciso pintar! Vou escolher um rosa bem vibrante! Uau! Que diferença! É exatamente o que você precisava! Deixa eu dar uma olhada mais de perto! Nossa! Eu adorei! Você está maravilhosa! E esses cachos? Uau! Ah! Tão refrescante! O quê? Olha a boneca dela! Não podemos ficar pra trás! Ah! Já sei! Vou usar meus bobs de cabelo! E agora é só esperar! E agora é só esperar! Ups! Esperei demais! Até cheirou queimado! Você não viu nada! Que situação! Peraí! Acho que posso usar meu canudo! É! É! Vai servir! Vou enrolar seu cabelo nele! Depois vou colocar um grampo! E agora vou enrolar mais um pouco! Em seguida vou deslizar outro canudo sobre ele! Essa é a parte complicada! E vou prender a outra ponta! Farei isso com as outras mechas! Isso é tudo! Vai ficar tão bom! Agora é só esperar! Hora da soneca! Ai! Que sono bom! Uh! Seu cabelo! Precisamos tirar os canudos! Vamos ver como ficou! Nossa! Veja só! Cachos naturais e saltitantes! É glorioso! Estou impressionada! Preciso fazer isso com o meu! Podemos ser gêmeas! Uau! Olha só isso! Vem pra cá! Ficaram lindas, né? A minha boneca passou por uma transformação! Acho que elas vão ser melhores amigas! Amiga, amei seu cabelo! E seu vestido? Uau! Isso é tão divertido! Enche uma seringa com resina hipóxi com glitter! E injete ela em um molde de borboleta! Deixe secar! Depois, remova o molde! Prenda uma corrente e um ganchinho nas asas! Pronto! Agora você tem lindos brincos! Uau! Ficaram maravilhosos! Quem disse que brincos precisam ser caros? Oi, David! E aí? Gostou de alguma coisa? Há várias opções! Gostei disso! Uau! É tudo muito lindo! Mas acho que não tenho grana pra comprar nada! Depois eu volto! Tchau! Acho melhor eu mesmo a fazer minhas joias! Tenho tudo o que preciso aqui! Vamos ver no que vai dar! Ah, isso pode ser útil! Vou colocar as contas em um fio de nylon! Isso é mais difícil do que eu pensava! Quase! Vamos lá! Consegui! Agora só falta amarrar! Vamos tentar de novo! Estou super feliz por ter conseguido! Hum! É pequena demais! Talvez eu possa deslizar pela minha mão? Oh, não vai dar certo! Vou precisar aumentar a pulseira! Não! De novo não! Que chatice! Já chega! Maldita pulseira! Eu só queria uma coisa bonita pra usar! Ah! Hã? De onde esses limões vieram? Uau! Veja só isso! Tem um monte! Tive uma ideia! Se você é fã de frutas e joias, vai adorar essa combinação! Fatia um limão! Cuidado pra não cortar os dedos! Coloque as fatias em uma bandeja e leve ao forno aquecido! Passe as fatias de limão até secarem! Isso mesmo! Mas elas não são pra comer! Em seguida, enche um copo com vidro líquido! Use um palito de madeira pra mergulhar a fatia de limão dentro! Certifique-se de que o limão esteja totalmente coberto e deixe o excesso de líquido escorrer! Põe um gancho de brinco no buraco feito pelo palito! Eu faço o mesmo com as outras fatias! Uau! Adorei! A mãe natureza ficaria orgulhosa de mim! Agora é minha vez de faturar uma grana! Estou aberta aos negócios! O que achou? Amei! Vou levar um par! Aqui está! Oi, Ava! Adorei seus brincos! Posso trocar com você? Claro! Aqui está! Uau! Eu queria tanto eles! São muito lindos! Para, para, para! Para de correr de mim! Te peguei! Agora chega de correr! É hora do banho! E você não vai escapar! Ufa! Agora, vamos esfregar! Quê? Ela sumiu! Como ela conseguiu fugir de novo? Ela saiu! Isso! Adoro meus monstros! Eles são os melhores! Aham! O que você acha que está fazendo? Vamos lá! Não! Não quero tomar banho! Odeio banho! Você é a mãe mais malvada do mundo! Tá bom! Então sou malvada! Mas você vai tomar banho! Não! Você não me pega! Nada de banho! Minha nossa! Você está me deixando maluca! Eba! O pato nada muito bem! Ele é o melhor! Então ela gosta do pato de borracha! Muito bem! Acho que posso usar isso ao meu favor! Vou precisar desse copo grande! Depois vou encher com resina transparente! Veja como as bolhas sobem para a borda do copo! Só mais um pouquinho! Ok! Isso deve ser suficiente! E agora coloco um pouco de cor na resina! Umas gotinhas e deu! Agora é só misturar! Eu preciso misturar bastante! Pois a hipóxia é muito espessa! Ok! Chega de misturar! Agora vou despejar a mistura sobre o patinho de borracha! Muito bem, pato! É hora do banho de resina! Vou despejar em cima do pato inteiro para garantir que ele fique coberto! É tão grosso! Assim que tiver despejado tudo, é só esperar secar! Isso! Prontinho! Tcharam! O que achou, filha? Uau! Minha nossa tá totalmente distraída! Agora é minha chance de esvegar! Nem acredito que tá dando certo! Mais uma manhã tranquila! É melhor eu me arrumar! Acorda! Bom dia! Hora de escovar os dentes! Ainda tô com sono! Tá coçando! Meus dentes tão brilhando! Ah não! Talvez ela nem perceba! E agora? Minha maquiagem tá boa? Ah, meus brincos! É melhor colocá-los! Hum, cadê o outro? Não olhe pra mim! Não faço ideia! Ela não desconfia de nada! Muito estranho! O que eu faço? Hum, acho que tenho uma ideia! Usando uma caneta 3D, comece a desenhar um triângulo, assim! Faça linhas bem próximas! Assim que chegar à base do triângulo, comece a usar uma cor diferente! Queremos fazer uma melancia! Use tons diferentes de verde para a casca! Depois faça pontinhos pretos para ser as sementes! Coloque pontinhos pretos em toda a parte vermelha! Assim que terminar, vire a melancia e pregue uma tarraxa! Ficou moderno e bonito, mas ainda não acabamos! Use a caneta 3D para desenhar pequenas linhas! Faça o mesmo do lado oposto! Queremos criar uma folha! Está ficando bom! Vire a folha e prenda um canudinho transparente nela! Use uma tesoura para cortar o canudinho! Isso prenderá a folha à sua orelha! Uau! Ficaram ótimos! Hã? Hã? Ah, eu quero ser uma encanadora! Eu sabia! Hum, esse chá é tão gostoso! Adoro ele! Mas, como assim? Está na hora de começar meu dia! Ela simplesmente deixou a caneca aqui? Ela não viu que eu estou limpando? Espera, uma marca na mesa? Não! Talvez se eu esfregar bem ela vai sair! Espera, ela pegou mais uma caneca? E deixou essa para trás também! E mais uma marca! Ai, que delícia! Adoro essa caneca de foguete! É sério? Não vou seguir ela pela casa inteira? Espera! De novo? Oh! Como a Sunny consegue tomar tanto chá? E que monte de canecas é esse? Elas deixa por onde passa! Por todo lugar! Ai, estou exausta! Estou limpando sem parar! Ah! Talvez ainda tenha um pouco de chá para tomar aqui! Hã? Uma fatia de laranja? Oh! Vou colocá-la sobre um pedaço de plástico e depois pegar minha cola quente! Vou desenhar um círculo ao redor da fatia com a cola quente! Não precisa ser perfeito, porque a fita também não é! Mas quero me certificar de que o anel ficará grosso o suficiente! Só um pouquinho mais para tornar esse anel mais alto! É isso aí! Agora vamos finalizar! Vou jogar um pouco de glitter dourado! Não precisa ser muito! Não quero que fique carregado! E é hora de acrescentar a epóxi! Preciso me certificar de que a resina vai cobrir a fatia de laranja também! E essa porta de cola vai manter a resina no lugar! E agora que secou, é só tirar do molde! Ficou tão lindo! Mas ainda não terminei! Deixa eu pintar as bordas! Vou usar essa tinta brilhante! É isso aí! Meu porta-copos está finalmente pronto! Minha nossa! Que lindo! Ficou ainda melhor do que eu imaginava! Espere! Coloque sua caneca em cima deste porta-copo! Sim! Eu que fiz! E vai ajudar a proteger nossos móveis! Muito bem! Agora que resolvi o problema, posso fazer um lanchinho! Espere aí! O que é isso? De onde essas canecas vieram? Oh! Oh! Primeiro convidado! Ei, amiga! Você está linda! Você também! Feliz aniversário! Uma capinha para celular? Obrigada, mas... Já tenho uma igual! Foi mal! Mas tem outra coisa! Aqui está! Eu... Já tenho dentes! Sim, claro! Devo ter outra coisa aqui! Oh! Hum... Esqueci que eu tinha isso! Sinto muito! Espera! Aquilo ali é uma caneta 3D? Acho que já sei o que fazer! Coloque o celular sobre uma superfície plana! Desenhe nele usando uma caneta 3D! Comece pela borda! E dê asas à sua imaginação! O segredo é cobrir o celular todo! Tente não deixar nenhum pedacinho para trás! Mas obviamente não cubra as lentes da câmera! Trabalhe ao redor dessa área com cuidado! Agora cubra as laterais do celular! A ideia é criar uma capinha personalizada! Exatamente assim! Ok! Trouxe outra coisa para você! Uau! Adorei! Ótimo! Posso entrar? Ah! Mais um convidado! Ei! Feliz aniversário! Trouxe um presente! Horrível! Que mau humor! Uau! Calma aí! Você derramou minha pipoca! Aqui, vamos! Pega um pouco! Uau! Tá bem então! O que eu posso fazer? Já sei! Vou usar minhas habilidades médicas para checar sua saúde? Tá brincando comigo? Você nem é médica de verdade! Não há nada que você possa fazer para me ajudar! Tô me sentindo para baixo! Ah! Seu coração tá triste! Que chato! Eu preciso te animar! Uau! Seja feliz! Hum! O que temos aqui? Uau! Doces? Espera aí! Acho que tem um plano muito bom! Vou precisar começar com alguns grãos de pipoca! Deve ser o suficiente! Agora vou adicionar os doces! Ótimo! Agora coloco a tampa e um pouco de calor! Haha! Os doces estão derretendo e os grãos estão estourando! Ok! Vou dar uma olhada! Agora temos um pouco de pipoca extravagante! É para deixar qualquer um feliz! Ei! Olha! Eu fiz uma pipoca especial! Hum! O que é? Como você fez isso? O cheiro é muito bom! Ok! Vou provar uma! Ô nossa! Uau! 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 É como um arco-íris na minha boca! Meu coração se sente muito melhor agora! Haha! Ufa! Eu sabia que ia funcionar! Estou tão feliz por ela! Mais um dia! Mais uma vergonha! Nunca vamos ser populares! Pra sempre um motivo de chacota da escola! Acho que encontrei uma coisa interessante! Quer saber mais sobre o One, Two, Three, Go, Trance? Então vamos nos inscrever! Por favor! Tomara que não doa! Acho que deu certo! Uau! Olha o seu cabelo! Não preciso mais disto! Vamos fazer um test drive! Prepare-se, mundo! Agora somos populares! Estamos novos e melhorados! Bem, quase! Uhau! Uau! Que lugar incrível! Um jeito perfeito de começar o fim de semana, né? Está pensando no mesmo que eu? Ah! Nem preciso falar! Já entendi! Ok! E aí, cara? Beleza? Dois mini-cheese cakes? Coloca no cartão, amigão! Ah, não aceitamos esse! Ah, e este? Bingo! Valeu! Hum! E trouxe seu sabor preferido! Grace? Ah? Oh, ei! Ah, o que você está fazendo? Ah, o que você está fazendo? Oh! Sinto muito! Mas já que estou aqui... Não acredito que o Jake fez isso! Ah! Não vou tolerar! Isso é inaceitável! Preciso ficar ainda mais incrível! Isso! Vamos! De cima até embaixo! Agora é que a verdadeira mágica acontece! Um nó duplo para ficar mais firme! Depois faço isso! E enrolo um pouco as mangas! É preciso enrolar bem, caso elas sejam grandes! Que gracinha de blusa, não? Estou parecendo uma modelo! Ah, ahm... Jake? Ainda ocupado, entendi! Vou esperar até ele notar! Grace? Isso é! Assim vai entrar mosquito, bebê! Espera! E eu? Odeio minhas roupas! Aposto que consigo fazer isso também! Uau! Pois é, eu costumo causar esse efeito! Que tal um late por conta da casa? Bem, hora de tirar uma soneca, ursinho! Temos um longo dia pela frente! Ah! Ei! O que tá acontecendo? Viu só? Ah! É dia de rock, bebê! Uhul! Muito bom! Você está treinando bastante, hein? Um show gratuito de rock no meu quarto! Olha só como os dedos dele dançam sobre as cordas! Uhul! Yeah! Vamos botar pra quebrar! Isso! Vamos arrasar! Opa! Os ursinhos de goma! Oh! Acho que estão todos no chão agora! Não posso desperdiçar os azuis! Stacy! Não! O que foi? Espera! Não fique triste! Mas todas as minhas bolas! Oh! Ah! Isso é muito injusto! Agora estou me sentindo mal! Isso! Está vendo este anel de silicone? Coloque as valinhas dentro da fenda! Uma ao lado da outra! Até fechar! Assim que terminar, despeje um gel líquido sobre elas! Faça isso bem devagar pra cobrir todos os ursinhos! E assim que tiver terminado, você terá uma linda pulseira! Rock and roll, bebê! Hã? Pra mim? Me dá seu pulso! Agora você sempre vai ter seus ursinhos! Demais! Uhul! Valeu, bro! Toca aqui! Legal! Agora só falta uma coisinha! O quê? Tenho uma camisa irada pra você! Ah! Pra mim? Ah! Ficou um arraso, mano! Só um homem de verdade, veste rosa! Ei! Eu vim pra treinar! Assim? Inaceitável! Vá se trocar! Trocar? Mas eu só tenho essa roupa! Leia! Oh! Posso usar uma roupa esportiva? Uau! Já volto! Adoro essa coisinha! Prontinho! Você está vendo gelo por aqui? Você disse roupa esportiva! Deixa queimar! Assim tá melhor? Não! Não! Ah! Essa garota é inacreditável! Ufa! O que foi agora? Que tal? Eu não ganho pra isso! E agora? Não! É sério! É isso aí! Vamos nos mexer! Bem... Não! Ah! Beleza! Agora vai! Ah! Não! Ah! E que tal agora? Estou perdendo o controle! Acalme-se! Você não entende as regras? Ai! Não precisa gritar! Ah! O que eu faço agora? Perdidos e achados? Parece promissor! Mas alguma dessas coisas presta? Ah! Não! Vamos! Agora sim! Só preciso fazer alguns ajustes! Pego a tesoura e corto pra cima, assim! Paro no meio, depois viro! E abro aqui! Agora é só vestir! Incrível! Roupa esportiva que fala, né? Nossa! Que lindo! Ah! Eu que fiz! Gostei do estilo! Valeu, amiga! Oh! Preciso ir! Tô pronta! Hmm... Ficou até sem fala, né? Quem sou eu pra julgar? Agora, vamos treinar! Um! Dois! Oh! Mas já! Mal começamos! Ah! Ah! Olá, pessoal! Esta é a Gina! Uau! Oi! Eu estou tão nervosa! E agora, dei um oi para a Grace! Ah! Olá, pessoal! Prontos pra votar? Qual look é melhor? Comentários aí embaixo! Hmm... Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu pra mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Oh! Tão macia! Aham! Uau! Ah! Meus livros? Ah! Verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Aham! Esse cara é super interessante! Ah! Ah! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! É legal! É legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E tá uma bagunça aqui! Enfim! Já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo tá se encaixando! Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Oh! Suave! Tá pior que o primeiro! Vamos! Foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Hã? Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso... Pétalas! Depois de fazer a volta toda, adicione um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo tá se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe, ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas! Para criar muitas novas texturas divertidas! Com um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você traça as flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Ah, esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom, suficiente para ir para uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma espira... Uhum! Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Oh, não sei! Ah, licença! Meu papel! Ah, foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Que tédio! Tá brincando! É hora de comer! Isso deixa tudo mais interessante! Yupi! Tá indo! Peguei! Eu sei! É impressionante! Acho que consegue fazer melhor! Fala sério! Faço isso até com os olhos fechados! Saca só! Prepare-se pra ficar de queixo caído! Oh, é meu olho! Que foi mesmo que você disse? Continue praticando que você chega lá! Quero que vocês pintem um arco-íris! E precisa ser bom! Adoro arco-íris! Eu não gosto de cores! Quem ri por último ri melhor, hein? Tô ansioso pra começar! Tem algo mágico nessas cores todas, sabe? O que você tá fazendo? Aff, que nerd! Annie, o que você está esperando? Comece logo! Já que sou obrigada! Mas só gosto de preto! Vamos acabar logo com isso! Se você quer um arco-íris, vou te dar um arco-íris! Vai ser o melhor que você já viu! Terminei! Quis capturar a beleza dele! Gostou? Ora, ora! Temos um Van Gogh na sala! E o seu Annie? Tcharam! Tudo bem! Podem segurar os aplausos! Você já viu um arco-íris, né? Essa aula é tão chata! É isso que eu penso sobre o seu arco-íris! Espere aí! Me dá essas canetinhas! Vou arrumar elas na ordem de um arco-íris! Depois vou usar cola quente! Vou colar as canetinhas umas nas outras! Depois é só esperar secar! Agora posso desenhar! Vou passar as canetinhas no papel, criando um arco com elas! Uau! Tá ficando bom! As cores estão se misturando! Assim fica fácil desenhar! Ok! Tá bom! Mas ainda não acabei! Usei canetinha preta pra desenhar um arco-íris em um envelope plástico! Sem arco-íris... Arco-íris! Legal, né? Agora você vê! E agora não! Uh! Voltou! Que bruxaria é essa? Uau! Ficou incrível! Missão cumprida! Peraí! Você tá usando uma camiseta cheia de cores! Pensei que você gostasse só de preto! Quê? Não! Você não viu isso! Não conta pra ninguém, senão eu te mato! Tá! Minha boca é um túmulo! Tô com tanta fome! Preciso de um lanche! Hum! A professora tá ocupada! É minha chance! Sempre guardo um lanchinho aqui embaixo pra casos de emergência! Ah! Aí está! Tenho que ser rápida! Ela vai ficar furiosa se vir isso! Isso é bala? Ei! Apenas ignore! Você não tá vendo nada! Quê? Como é que é? Ah! Tô com fome! Que nojo, Eva! Tô morrendo de vergonha agora! Mas não me arrependo! Vou fingir que isso não aconteceu! As balas não mataram minha vontade de comer! Ainda bem que escondi esses chips! Hum! Acho que vai dar certinho! Preciso esconder! Mé! Meu porta-lápis vai ajudar! Acha naturalmente! Mais um dia normal por aqui! Hum! Que gostinho bom! Eu precisava disso! Olha o aviãozinho! Ah! Que gentil da sua parte! Espere aí! Que coisa estranha! Não tenho uma terceira mão! Ah! Olá, Eva! Isso é proibido! Tá me ouvindo? Ah! Estou! Claro! Mas você não falou nada sobre donuts! O que está acontecendo aí atrás? Oh! Abortar missão! Tô de olho, hein? Enfim! Sou muito esperta pra ela! Haha! Te peguei! O que foi? Nossa! Você tá coçando muito! Hum! Mas ela tá aprontando alguma! E acha que vai me enganar! Vou tomar uma medida drástica! Sabia que esse manequim serviria pra alguma coisa! Agora preciso fazer uma transformação nele! Eu só continuo olhando pro quadro! Achei o que eu estava procurando! Hum! Acho que mereço! É o donut mais delicioso do mundo! Cobertura rosa e granulados! É uma obra de arte! Larga esse donut! Não coma isso! Eu te avisei! Não! Espera! Você tá careca? Passa pra cá! Isso é muito injusto! Espero que você não coma ele! Solta! Agora, Ava! Se você se esforçasse assim nos trabalhos da escola! Nunca mais, entendeu? Agora tenho que corrigir provas! Tá, beleza! Espere um segundo! Tive uma ótima ideia! Vou começar desenhando dois círculos pequenos! Depois vou conectar os dois! Vou fazer o mesmo em cima! Agora vou desenhar uma onda! Vou fazer isso de uma ponta a outra! Depois em cima também! Assim que tiver feito tudo a lápis, posso passar caneta em cima! Isso vai fazer o desenho ganhar forma! É só acompanhar os traços com atenção! Não quero cometer nenhum erro! Tá igualzinho um donut! Agora vou usar uma borracha pra apagar os riscos de lápis! Depois vou colorir! É só preencher dentro das linhas onduladas! Aqui vai ser a cobertura! Hum, deu até água na boca! Depois vou colorir o donut! Tô usando um tom mais escuro de laranja pra isso! Vou usar uma caneta corretiva pra fazer os granulados! Vou fazer risquinhos em cima da cobertura! Depois vou fazer uma sombra! É só seguir os contornos! Vou fazer o mesmo com os granulados! Isso vai deixar mais realista! Acho que deu! Agora vamos pra segunda fase! Tá na hora de trocar! Você é meu donut! E eu vou deixar o desenho dentro da caixa! Hã? Quem está aí? Poderia jurar que tinha ouvido algo! Hum, o que foi? Tem algo errado? Tô lendo meu livro! Ok, mas tô de olho em você! Quem diria que os livros seriam tão úteis? É um ótimo esconderijo pro meu donut! Rápido! Podem ir pra próxima aula! Todos se foram! Finalmente! Eu estava ansiosa por este momento! Espere! O que está acontecendo? Isso não é um donut! Fui enganada! Ei, vó! Selfie! Ficou tão linda! Espero que eu não tenha chegado atrasado! Ah, por falar em lindo! Olha quem chegou! O Kevin! Minha nossa, como eu tô? Ei, Kevin! Tô aqui! Aí está você! Estava te procurando! Uau, ele é tão gato! A gente formaria um belo casal! Como será que nossos filhos se chamariam, hein? Oh, não importa! Eles seriam lindos! Espera! Que palhaçada é essa? Não, não é o que você tá pensando! Não é o que eu tô vendo! Preciso ir! Então, acho que tô sozinha de novo! Ei, Ava! Você precisa ver isso! É engraçado! Não acho! Ai, que grosseria! Ei, Ava! Aí está você! Trouxe um picolé! Não! Não quero! É de chocolate! Seu preferido! Não! Vai embora! Vai derreter! Ok! Vamos tentar de novo! Sobre o Kevin... Ah! Ela se foi! Espera! Hum! Acho que eu posso usar isso! Primeiro vou cortar um círculo de papel! Depois vou desenhar uma carinha nele! Acho que vou fazer aquele emoji que chora de tanto rir! É um clássico! Agora preciso de um círculo amarelo e de um rosa! Vou colocar os dois em cima do emoji! Vou decorar o de cima com o emoji de coração! É tão fofo! Olha só pra ele! Depois vou colocar mais dois círculos! E desenhar mais um emoji! Acho que este tem que ser uma carinha triste! Hum! Coragem, amiguinho! Vou colocar um círculo rosa em cima! Agora vou virar e colar o palito de picolé na parte de trás! Eu só quero ser feliz! Eiva, você precisa ver isso! O que foi agora? É assim que você está! Precisamos mudar essa carinha brava! Engraçadinha! E é assim que me sinto! Eu te amo! Você é minha melhor amiga! Você tá me deixando sem graça! É, eu sei! Mas é engraçado, né? Acho que sim! Desculpa, Eiva! Não queria te aborrecer! Peraí! Tá vendo aquilo? Não pode ser! Você é tão engraçado, Kevin! Mé! Ele não faz o meu tipo! Foi você que fez isso? Eu te aborrecer! Eu te aborrecer! Eu te aborrecer!